Olha, em 2016 a Prefeitura de Sousa, no sertão da Paraíba, foi contemplada com uma emenda de autoria do ex-senador José Tagine Maranhão, falecido em 8 de fevereiro de 2021, para a construção de um portal na entrada da cidade. E, de acordo com o projeto, o Portal de Sousa faz parte do Programa de Desenvolvimento e Promoção do Turismo e da ação de apoio ao projeto de infraestrutura turística. Então, vou mostrar para vocês esse portal. Olha só que maravilha. Lembrando que o valor total da obra foi de 506 mil reais, sendo 487 mil reais do governo federal e 19 mil de contrapartida da Prefeitura. Então, olha como ficou o show, né? Realmente muito bonito o portal aí da cidade de Sousa. Um outro ponto aqui, que não é grandioso, também não foi um investimento muito grande, mas é esse Fusca aqui, rapaz. Onde foi parar esse Fusca? Onde colocaram esse Fusca na cidade de Sousa? Olha só, esse posto de combustível fez diferente. Olha só aí, colocou. E aí, colocou.